Hoje aqui no canal eu vou mostrar pra vocês como é possível editar vídeos em um computador fraco, ou seja, um computador que não foi feito pra edição de vídeos. Bora ver? E aí guys, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e aqui nesse canal eu falo sobre audiovisual, fotografia, faço reviews de produtos e se tu tem interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, confere os outros vídeos aqui do canal, tem muito vídeo legal, muito vídeo bacana. Guys, eu tenho um computador muito ruim pra edição, tá? Ele é um computador de entrada, ele tem placa de vídeo, mas o processador não é bom, ele é um i3, é de sétima geração, não é tão antigo, mas é um i3 e edição de vídeo requer muito do processador, então o meu computador ele é fraco, não é um computador muito bom pra edição, principalmente arquivos pesados. Quando eu comprei o drone DJI Mini SE, eu senti muita dificuldade pra editar os vídeos, trava muito os vídeos no Adobe Premiere, porque o meu computador não é bom, o meu computador é muito fraquinho, tá? Então eu precisei começar a usar proxies, tá? Só pra dar um contexto geral pra vocês entenderem, tá? O proxy, ele é um arquivo que a gente gera ali dentro do Premiere, que eu já vou mostrar pra vocês como fazer isso. Então ele pega, por exemplo, um arquivo de 2.7K, que é um arquivo relativamente pesado, pra mim é, pro meu computador é, e vocês podem achar que não, porque se tu pegar um arquivo em formato RAW da Blackmagic é absurdamente maior, mas pra mim 2.7K nesse computador já é bem pesado, tá? Então, se eu tentar rodar ele ali, 2.7K, cara, é quase impossível fazer edição, porque não roda, fica todo travado, eu não consigo ver o vídeo pra fazer os cortes, então não tem como, então eu uso o proxy, o que que é o proxy? Ele pega o arquivo de 2.7K e renderiza ele e deixa com qualidade muito mais baixa, por exemplo, 720p, que é muito menor que 2.7K. Então, eu crio esse arquivo proxy, edito com ele em 720p, que é o que roda liso, sem nenhum travamento, e na hora de exportar, eu exporto com o arquivo 2.7K. Não sei se ficou bem claro, mas é basicamente isso, é a gente criar uma visualização desse arquivo maior, em uma qualidade muito inferior, pra gente poder editar, e depois a gente exporta ele com a qualidade máxima. E isso ajuda muito, 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 porque fica muito fluida a edição. O problema é que pra fazer o proxy demora um pouco, vai ser de acordo com o tamanho do teu arquivo, e a duração do vídeo, basicamente, mas é um tempo que tu tem que deixar renderizando ali, criando os proxies, mas que vai te agilizar muito na hora da edição, tá? Então, dito isso, vamos pra tela do computador, que eu vou mostrar pra vocês como fazer. Então, guys, tô aqui com a tela do Adobe Premiere aberta. Se vocês assistiram o último vídeo que eu falei do Color Grading, de como eu faço o Color Grading nos meus vídeos, vocês já viram que eu utilizo o Adobe Premiere. Se tu não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui em cima, depois tu confere esse vídeo que ficou muito legal, eu mostrei passo a passo como eu faço a edição dos meus vídeos, como eu faço a cor dos meus vídeos, tá? Então, depois tu confere esse vídeo. Então, aqui eu tô com um vídeo, eu até peguei um vídeo pequeno de 11 segundos, vou mostrar aqui pra vocês. Joguei aqui, ele tem 11 segundos. Ó, até pra assistir aqui. Então, é o vídeo... Opa, deu umas travadas. Eu também tô gravando a tela e editando um arquivo pesado, então fica bem difícil, tá? Então, eu separei esse vídeo de 11 segundos e ele tá... Eu vou mostrar aqui pra vocês. E esse vídeo, ele é um vídeo em 2.7K. Então, aqui ó, o tamanho, 2720x1530. Então, ele é 2.7K em 24 frames, tá? Ele é um arquivo pesado, tá? Então, eu preciso fazer proxy pra poder editar. O que é o proxy? Eu vou pegar esse arquivo 2.7K e vou renderizar ele aqui no programa pra uma qualidade inferior. Por exemplo, 720p. Eu não sei exatamente qual a qualidade que ele faz, mas ele baixa bastante a qualidade pra poder rodar liso no editor. Então, tu vai editar com o arquivo muito mais baixo em questão de qualidade, muito mais leve. E na hora de exportar, tu vai exportar com o arquivo mais pesado. No caso, o 2.7K. Vou mostrar na prática pra vocês entenderem, tá? Então, eu vou clicar aqui. Eu importei esse arquivo, então eu joguei ele aqui dentro da minha pasta. Joguei aqui pra dentro do projeto. Vou clicar com o botão direito em cima. Vou vir aqui em proxy. E criar proxy. Quando eu clicar aqui em criar proxy, ele vai abrir o Adobe Media Encoder. Que é o programa que faz toda a renderização dos vídeos, tá? E ele vai criar o proxy automaticamente. Então, eu vou clicar aqui. Provavelmente vai dar umas travadas. E eu vou cortar aqui pra não ficar muito ruim esse vídeo, tá? Então, cliquei. É só dar um ok. Não precisa mexer em nada. Então, aqui ele já vai puxar, ó. Low Resolution Proxy. Que é a qualidade mais baixa que tem. Se quiser deixar em médium ou high, tu escolhe. Mas eu sempre deixo em low. Porque fica muito bom pra editar, tá? Então, dou um ok. E espero. Toma água. Beba uma água, guys. Beba uma água, o que é importante. Como o meu PC é bem fraco, ele demora. Ele já demora pra abrir o Media Encoder e começar a fazer o proxy. Como eu tô gravando a tela, tem mais esse agravante. Então, provavelmente vai demorar bem mais. Então, vamos esperar. Então, guys. Abriu. Ele já começa a fazer o proxy automaticamente. Eu não preciso fazer nada, tá? Como o arquivo é pequeno. Fez rapidão. Então, ali ele já parece que tá concluído. Aqui em cima. Com essa setinha verde. Tá concluído. Não precisa fazer mais nada. Aqui, fechou. O que a gente vai fazer? Vai fechar o Media Encoder. Pode fechar, tá? Agora, aqui no Adobe Premiere, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma sequência. Novo. Sequência. Sempre crio em 1080p 24 frames. Sempre. Eu. Eu crio. Eu vou pegar o meu vídeo e vou arrastar pra cá. Como ele tá em 2.7K, ele tá dizendo pra mudar a sequência. Que a sequência tá em 1080p e o vídeo é 2.7K. Mas eu quero manter a sequência em 1080p, então, deixa assim. Como o arquivo tá em 2.7K, eu posso vir aqui em controle de efeitos, escala, e deixar 71. Tá vendo? Veio a diferença? Consegue dar um zoom. Aqui. Um zoom out. E expandir a tua imagem. Uma timeline de 1080, né? Que o arquivo 2.7K é bem maior. Já tá rodando com o proxy? Não. Ainda tá rodando com o arquivo 2.7K. Então, vai travar bastante. O que a gente precisa fazer pra poder ativar o proxy? A gente vem aqui nesse... Nesse mais. Editor de botão. Clica nele. E vai localizar isso aqui, ó. Alternar proxy. Então, tu procura aí na tua lista o alternar proxy. A gente vai pegar ele e vai arrastar aqui pra baixo. Ficou ali, beleza? Tu tem que dar o ok. Se não der o ok, ele não vai ficar. Então, dá o ok, ele ficou. O que a gente vai fazer agora? Clicar. Agora sim, a gente tá rodando com o proxy. Eu vou tentar rodar aqui pra ver se vai. Ó, tá rodando. Lógico que a qualidade tá aqui 1 barra 4. Porque... Eu acho que no máximo vai travar, porque eu tô gravando a tela também. Então, não vou mais riscar. Então, no proxy. Então, aqui eu posso fazer toda a edição com o proxy ativado. Editar todos os meus vídeos. Isso, cara, vai rodar tranquilamente. Pelo menos no meu PC, roda tranquilamente. Então, tu precisa testar aí no teu. E... Mas um ponto bem importante. Depois que tu terminou toda a tua edição. Cara, terminei a edição. Fechou. Agora eu vou exportar meu vídeo. Então, digamos que esse é o meu vídeo. Vim aqui. Selecionei a entrada e a saída. Eu vou exportar esse vídeo. Antes de exportar, tu tem que vir aqui e desativar o proxy. Tá? Pra ele poder renderizar com o vídeo em 2.7K. Então, não esquece. Na hora de exportar, desativa o botãozinho do proxy. Depois desativado. A gente vem, dá um Ctrl M aqui. E aí, tu pode fazer a exportação do vídeo com a qualidade máxima. Dá-lhe no talo. Beleza? Então, basicamente é isso, guys. Não tem muito segredo. Mas, mano. Se tu tem um computador fraco, fazer isso aqui, fazer proxy, vai te dar, mano, uma agilidade na edição que tu não tem ideia. Talvez demore um pouco pra criar os proxys. Dependendo do tamanho dos teus arquivos, ele precisa renderizar pra transformar em um vídeo menor. Então, tu perde um tempinho ali fazendo os arquivos em proxy. Mas, depois que tá pronto, velho, a tua edição ela voa. Flui muito bem. Pra mim, flui muito bem. Eu tenho usado muito proxy e eu recomendo demais. Se tu tem um computador fraco, o proxy, ele salva a vida, mano. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tu assistiu até o final, valeu demais, mano. Porque dá um trabalhão fazer esses vídeos. Ainda mais com um computador que não ajuda muito, tá? Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo o que tu achou. Se tu já usava proxy, se tu não fazia ideia disso. E se tem alguma sugestão de vídeo também, sou totalmente aberto. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre edição aqui no Premiere, sobre dicas, eu posso fazer também. Eu gosto bastante de dar dicas pro pessoal. E é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Deixar o like no vídeo. Me chama lá no Instagram pra gente trocar uma ideia. A galera aqui no YouTube sempre vai lá me chamar, tirar dúvida comigo, compartilhar os vídeos que estão fazendo. E eu gosto bastante dessa interação de vocês. Então, valeu demais. É isso. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.